Será que o ano olímpico está estimulando o brasileiro a praticar esporte? Sem dúvida e a gente é muito grato até por estar recebendo as Olimpíadas no Brasil porque o fluxo da academia tem aumentado bastante e não só nas academias, mas nos clubes em geral as pessoas têm se conscientizado mais de que a atividade física e o esporte em si é importante. Acho que incentiva sim, a gente acompanha esse clima de esporte para todo lado, o pessoal torcendo e assiste na televisão os atletas todos aí com os corpos definidos e tudo e a gente dá vontade de vir para a academia se cuidar também. Uma pesquisa promovida pelo Ministério do Esporte mostra que dos 54% dos brasileiros que declararam praticar alguma atividade física em 2013, 60% começaram a prática pelo futebol e 10% pelo vôlei. O estudo foi feito em parceria com as universidades federais do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Goiás, do Amazonas, de Sergipe e da Bahia e já foi usado para repensar políticas públicas de esporte. Essa pesquisa tem como objetivo avaliar o grau de desenvolvimento do esporte no Brasil. Nesse sentido, ele tenta entender quem são os praticantes de esporte, como eles praticam esse esporte, em que local ele pratica, com que financiamento e que legislação permite essa prática ou dificulta essa prática. E a pesquisa segue traçando novos perfis. É um sistema de avaliação permanente que permite ao gestor público, a partir desses instrumentos, produzir estatísticas básicas contínuas e a partir de ações que ele possa tomar, ele vai avaliar se essas ações tiveram resultados positivos ou não, a partir dos resultados que esse sistema vai demonstrar das pesquisas realizadas.